Música Chegamos, meio dia e 25, ao vivasso, mais um SBT e você, tudo certo aí na sua casa? Tudo bem no final de semana? Eu espero que sim, que bom que você tá aqui mais um dia e ó, hoje, segundona, é dia de prosa na cozinha e nós vamos fazer um cuscuz nordestino, delicinha e não adianta reclamar e ficar bravo, mas eu não tenho cuscuzera, porque a gente vai fazer sem a cuscuzera e você vai aprender, não é no pano, é uma dica muito legal, tá? Então fica com a gente, porque a semana só tá começando, mas antes de começar, vamos falar pé direito? Pé direito sempre, né gente? Ó, economizando. Quando você vir esse cara aqui, você já sabe que é preço bom, tudo bom, Thales? Tudo bem, obrigado por receber a gente. Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Ah, tudo d'água mais uma vez aqui no SBT e você, e olha gente, a loja é completíssima, eu quero muito que você vá até lá conhecer, porque é sensacional, viu? Não tem só hidráulica não, né Thales? Não. A loja é completa. Trabalhamos desde a parte da impermeabilização até o acabamento. Tá vendo só? E preço bom em todas as áreas e também frete grátis pra você, tá? Vamos começar mostrando esse super kit? O que você tem aí na sua mão? Vamos começar. Trouxemos uma oferta aí bombástica, o kit da Esteves, acessórios. Temos ele cromado e o preto, que é tendência no mercado, com os acabamentos enquadrados por apenas R$455,00 e redondo R$396,00. O kit todo? Kit todo, cinco peças. Fica brincando, cinco peças? Muito barato e são 15 anos de garantia. E é lindo, hein? Muito bonito. Temos no cromado e no preto, preto tendência, tá todo mundo colocando, a gente trouxe pra vocês verem. Lindo demais. Pensou no acabamento da sua casa? Passa lá na tudo d'água antes pra você economizar, combinado? Agora, fechadura é que não falta e também tem que ser bonita, né, Thales? Isso aí. Olha só esses modelos aqui. Não tem só esses não, né? Isso, a gente trouxe alguns. É uma excelente marca 3F, excelente qualidade, garantia. Temos cromada preta e na fumê, a pronta entrega, o acabamento redondo, quadrado e o total, a partir de R$40,90. O quê? Isso aí, liga lá na loja, no 3355 mil, no Watts, pra você ver as ofertas das demais. Mas tá com preço, queima total de estoque, é oferta exclusiva. E, gente, eu quero muito que você telefone na loja, porque se você liga lá e dá aquela bela daquela choradinha e fala assim, eu vi o comercial lá com a Mira, lá no SBT, eles vão te dar um descontinho. Isso aí, o segredo é falar que viu no programa da Mira. Tem que falar que viu aqui, combinado? E não precisa ser só nessas ofertas, não. Vai lá e chora que você consegue também. Agora, caixa d'água. Esse aqui eu já ouvi falar que é muito caro por aí. Trouxemos uma oferta exclusiva, a gente comprou mil unidades, o estoque tá forrado de caixa d'água. Legal, marca boa. Forte leve, a marca mais vendida do mercado, onde você vai, você vê. Ela tem cinco anos de garantia, tá apenas R$364,90 e esse valor é na caixa d'água de mil litros. Essa aqui, só pro pessoal ter ideia, tem quantos litros? Essa aqui, pra você ter uma noção, é de 100 litros, a de mil é um pouquinho maior. Caramba! Super oferta, R$364,90, estoque lotado, é a mais vendida, né? A mais usada. É marca boa, gente. Como eu te falei, o frete é grátis e vale a pena você chegar na loja, vale a pena você pesquisar lá, procura o Thales, procura os vendedores, telefona, fala que viu aqui no SBT, combinadíssimo, porque lá você vai encontrar tudo pra sua casa, desde o comecinho até o final da reforma, não é isso, Thales? Falou que viu no programa da Mira, tem mais desconto. Segunda-feira você volta com mais surpresa? Se Deus quiser, estamos aí. Muito bem, então até lá, Thales, obrigada a você, viu? Obrigado a vocês. Aproveite você também. E euzinha, vou lá pra cozinha, porque tem um cuscuz me esperando. Já tentou descascar um tomate, picar um tomate com uma faca cega? Ó! Minha Nossa Senhora do Brigadeiro! Quer coisa mais gostosa do que prosear na cozinha? E hoje eu trouxe o meu amigo Cauã, que vai fazer um cuscuz delicioso pra gente, né? Tudo bom, Cauã? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado a você pelo convite. Gente, eu tava falando com o Cauã antes da gente começar aqui, né? Que ele passou aqui direitinho como que ele vai fazer o passo a passo. E uma das coisas mais legais que eu achei é que não precisa de cuscuzera nesse caso, não é, Cauã? Muito legal, né? Tem várias formas de fazer, o pessoal mais antigo fazia com pano, e nem todo mundo tem acesso a cuscuzera, né? Sim, sim. Às vezes as pessoas nem sabem onde compram. É verdade, eu comprei a minha pela internet, porque eu não achei nossa não. Comprei uma pequenininha assim e não tá vendo. É assim, é normal. E aí, eu vi, eu cresci, já vendo muitas pessoas fazendo, por exemplo, que nem a gente vai fazer hoje na peneira. Certo, também nunca vi. Que é uma forma que ela vai ter a mesma forma de cozimento que é pelo vapor. Tá. E funciona igual. E todo mundo tem caso, uma panela, uma peneira, todo mundo tem caso. Tá vendo? Só muito bem, né? E a gente vai começar com a lista de ingredientes. Pra você anotar aí, ó, o cuscuz nordestino, você vai precisar de duas xícaras de flocão de milho, a gente já te mostra qual é direitinho se você tiver dúvida, 100 gramas de carne de sol, lógico, depois você vai desfiar e dessalgar ou comprá-la prontinha já, 5 pimentinhas biquinho, meia cebola, 2 dentes de alho, 4 fatias de mussarela, sal, pimenta e orégano a gosto. Bate uma fotinho da sua televisão aí, ou tira um print do seu celular pra você ficar com essa receita bonitinha. Depois eu vou colocar lá o link do YouTube pra você no meu Instagram. Combinado? Muito bem. E a gente começa tendo que hidratar essa farinha, né? Exatamente. Mostra pra gente qual que é, porque muita gente pode usar farinha errada, né? É, aqui é o floco de milho que você consegue... Qualquer mercado hoje em dia tem, não tem mais tanta dificuldade hoje em dia, porque antigamente o pessoal ia... Segura aqui um pouquinho pra câmera fechar. Na casa de tradições nordestinas. Hoje em dia todo mercado tem. Tá, é o famoso flocão. É o flocão, exatamente. Só procurar no mercado o flocão que você consegue achar exatamente esse que a gente precisa. Legal. E como é que eu hidrato? A gente vai colocar ele... Sempre a medida é metade. Então se a gente vai usar uma xícara de... Ou uma caneca de flocão, a gente vai usar meia xícara de água ou meia caneca de água. É um pra meio. É um pra meio sempre. Certo. Então a gente vai colocar num... Aí tem duas xícaras. Tem duas xícaras e a gente vai colocar num bowl ou num... No tabware que você tiver em casa. Onde tiver, só pra você deixar. É. E a gente vai colocar metade da água primeiro e a gente vai começar a misturar isso aqui. E a gente coloca metade e vai misturando. Depois a gente vai colocar a outra metade e coloca o sal. A gente já vai deixar ele hidratando com o sal. Certo. Eu quando faço em casa, é isso aí que você tá fazendo agora. Essa mexida que você tá dando aí. Se você puder por aqui, só pra gente mostrar direitinho. Você tá vendo como ele chupa a água, gente? Ele meio que surpreende a gente, o flocão, não é? Você não pensa que ele vai dar aquela quantidade de água e ele já absorve tudo. E assim, você tem que fazer a medida. O legal da medida... Vou colocar o sal, tá? O legal da medida, você saber a medida que você vai usar. Por quê? Se você colocar demais, ele vai virar polenta. Parecendo a polenta. Verdade. Que é da onde a gente tira depois o cuscuz paulista. Só que a gente não coloca água. A gente coloca normalmente o caldo com um molho. Isso, isso. Mas se você colocar demais, ele vai virar um creme, né? Ele não fica mais o cuscuz. Aí não, é só uma hidratação, gente. É só hidratação, exatamente. Eu em casa, eu vou colocando, sabe, de pouquinho. A água bem de pouquinho. E vou sentindo como é que ele tá. Pra não perder o ponto. Porque é fácil. Em casa, principalmente o pessoal quando for fazer, minha avó, por exemplo, fazia, sempre fez misturando com a mão. Sim. E ela fala que vai sentindo. Quando ele começa a fazer umas bolinhas pequenininhas na mão, ele já tá no ponto. Tá no ponto. Olha que legal, né? Depois que eu coloco essa água aí, coloco o sal, bonitinho. Eu deixo quanto tempo hidratando, Calô? Varia. Pode ser de 10 a 15 minutos. Se for um lugar que tá muito quente, 10 minutinhos ele já vai tá pronto. Ah, é? Se for um lugar mais feliz, demora um pouquinho mais. Porque é como se fosse uma massa de... Tá. De pão. Tá, pra crescer. Quanto um pouco maior a temperatura, ele vai crescer um pouquinho mais rápido. Perfeito. E me falaram também que tem que cobrir. É tanta coisa, né, gente? Cobrir ele depois que hidrata. Tem que pôr um pano em cima. Tem que isso, tem que... É pra ele crescer ou é só pra você, gente? Ajuda. Também. Então, o que acontece? Os dois estão corretos. Tá. Minha avó sempre coloca o pano em cima. É, eu também. É, então. E eu também faço até hoje. Cuscuz faz parte da alimentação, né? Principalmente do nordestino, você cresce comendo cuscuz. Aham. E eu deixo tanto, mas tanto faz. Se você for pensar, assim, algo específico pra te responder isso, tanto faz. Tanto faz. Mas a gente tem o costume de colocar o paninho. É mais uma tradiçãozinha gostosa do que tudo, né? E ajuda a proteger pra mosca, pra essas coisas também. Então, a gente sempre vai colocar o paninho. E qual que é a diferença, pra quem não sabe, do cuscuz nordestino que nós estamos fazendo e falando tanto pro cuscuz paulista? A diferença é que o cuscuz nordestino, ele fica o flocão realmente só hidratado. Ele vira como se fosse, se você for lembrar, uma farofa mais hidratada, mais molinha. Mas tá. O cuscuz paulista, ele é uma torta. Sim, aquele que vai sardinha, ovo, inclusive, esse? Isso, esse mesmo. Ah, eu sou boa nesse, hein? Eu queria fazer um dia esse daí também. Esse você bate com o seu colo, pode fazer um limpeificador com molho de tomate. Aí você vai montar ele na forma com a sardinha, com ovo cozido. Milho. Milho e normalmente a gente pode... Aí você escolhe, né? Se você quer fazer a sardinha picada e bater tudo, se você põe os pedaços aí, o pessoal enfeita do jeito que acham melhor. É gostoso esse também, né, gente? É, esse é gostoso também. Esse daqui, o nordestino, eu faço às vezes no café da manhã. Então, eu como café da manhã. Eu não coloco a carne seca, mas você come no café da manhã também? Mas daí você não faz com a carne seca. Não, a gente em casa não faz encheado. A gente faz ele só o cuscuz, a gente comeu com manteiga ou põe um ovo junto. E o cafezinho, né? Porque o cafezinho não pode faltar. Exatamente. É hoje que eu passo bem. O que a gente vai fazer hoje é com a carne seca. Mas, então, quer dizer que essa base aqui, se eu quiser, eu posso fazer só ela. Só. Inclusive, é o que todo nordestino come. É esse aqui. É o pão francês. É, é o café da manhã. É assim, o cuscuz, ele é muito versátil. Você consegue fazer no café da manhã, do jeito que a gente falou, com o cafezinho, com manteiga. Tá. Você consegue fazer no almoço, que existem farofas com o cuscuz, que vai feijão de corda, que vai ovo cozido, que vai tomate, ele fica uma farofa bem legal, que é acompanhamento. Você vai em casa do norte, você vai comer beão de dois, venha com essa farofa de cuscuz. Então, você consegue comer ele a qualquer hora do dia. O cuscuz, ele é pra tudo. E, gente, é barato. É. É baratinho, gostoso, né? Então, eu quero o seu WhatsApp hoje. Já participa do programa, meio dia 37, a gente tá ao vivasso. Anota o número que tá aqui embaixo, bonitinho, e me conta que forma que você faz o cuscuz na sua casa. Você tem esse hábito? Você não faz? Você faz o paulista? Você faz esse? Você recheia? Você não recheia? Me conta aí. Manda o WhatsApp que eu coloco a sua mensagem no ar. Combinadíssimo? E no próximo bloco tem mais receita e também muito lugar bacana pra você passear. Eu já volto já. Ó, já estamos de volta. E você aí de casa pode ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Sabe como? Acabou comprando o título de capitalização SPCAP e cedendo o direito de resgate. E ainda concorre a valiosos prêmios. Olha só. No primeiro tem 10 mil reais. No segundo e no terceiro, uma moto Honda zerinho em cada um deles. E no quarto e grande sorteio tem um New City mais 50 mil reais. E ainda não? Não acabou não. Tem os 40 giros da sorte que você pode ganhar mil reais. E o título essa semana custa só 10 reais. Mais baratinho, né? Então fica ligado no dia do sorteio que é 19 de fevereiro e aproveite. Muito bom, né gente? E ó, hoje nós estamos fazendo um cuscuz aqui. Eu estou com o Cauã. Já falamos sobre o flocão de milho e tem o seu WhatsApp na tela. Já tem gente participando com a gente. Vamos ver quem é? Marcia de Adamantina. Tudo bem, meu amor? Boa tarde, Mira e chefe. Nunca comi dessa forma, mas tenho certeza que essa receita vai ficar uma delícia. Tenham uma ótima tarde. Marcia, só faz que você vai gostar, viu? Um beijo grande pra você. Obrigada pela participação. Olha lá, é a Mari de Prudente. Tudo bom, minha amiga? Boa tarde, Mira. Marcia, adora o cuscuz. Pergunta pra ele se aquele pré-cozido que fazemos polenta em 5 minutos, dá pra fazer o cuscuz. Mari, vamos ver. Sabe, né? Aquele fubá pré-cozido. E aí, o que você fala pra Mari? Mari, é o seguinte. Ele, você não vai conseguir dar o ponto do cuscuz que a gente quer. Ele é feito realmente pra virar aquela pasta da polenta. Então, não é legal. É o flocão. Não é difícil de achar o flocão. A gente consegue hidratar e ele consegue fazer. Aquela farinha grandona de... Como é que chama? Aquela amarelona, sabe? De fazer farofa. É, eles fazem que é o floco grande, né? Isso. Dá? Não, é que ele também é pra fazer. Porque quando você colocar água, ele começa a desmanchar. Então, também não vai dar. Gente, é o flocão. É o flocão. É o flocão e ponto final. Não inventa, não é nada. E ele é baratinho, dá pra encontrar fácil e tudo mais. Agora a gente vai pro recheio? Vamos, vamos fazer o recheio. Vamos lá. Pro recheio, a gente vai precisar de cebola, alho, a carne já de salgada. Certo. E pimenta biquinho, sal, orégano e manteiga. E tempero a gosto. Tá. Se você não fosse fazer com a carne de sol, você faria com o quê? O cuscuz é o legal que você consegue fazer com o que você quiser, principalmente o recheado. Então, a gente vai rechear hoje com a carne, mas no Nordeste eles usam muito a shark, né? Tá. Então, que é uma carninha bem parecida com a carne de sol. Então, fica parecido. Eu já vi pessoas que fazem com presunto e queijo. É, eu faço com presunto e queijo. Então, você pode... Só presunto, fica bom também, requeijão. É, com requeijão fica legal. Nossa senhora, a hora que você corta no prato, gente, aquele requeijão derrete, assim. Uma coisa que o pessoal também faz quando usa a shark é com manteiga de garrafa. Ave Maria, mas daí também, né? É. Não é golpe baixo. Fica muito bom. Delícia. Aí, o que não pode faltar é a manteiguinha, né? Na hora que você estiver no prato, aquela manteiga derrete. Não, o cuscuz sem manteiga, a gente até brinca que não é cuscuz, né? É verdade. Nossa, que gostoso. Adoro. E eu sou de fase, gente. Eu já passei pela fase do cuscuz. Eu acho que eu vou voltar depois de hoje, né? Agora eu estou na fase do pão com puma, com queijo e tomate na fraia. Sim, é. É prático, né? Agora essa é a minha fase. Essa é a fase atual. E pipoca. As duas fases agora são essas. É, a pipoca, se for pensar na dieta, é bom que ela é pouco calórica. Não, mas eu ponho bacon na minha. Ah, então não dá, não adianta. Põe bacon, provolone. Ixi, Maria, já fiquei sabendo que dá pra pôr o sazol, né, Bárbara? Nossa. Fica gostoso. Gostoso demais. Mas aí a gente esquece um pouco da parte da dieta, né? É, pessoal, vamos lembrar a outra parte. O cuscuz, principalmente quando é o nordestino, você escolhe, porque ele não é calórico. Certo. Então aí vai de você, se você quiser botar um monte de manteiga, um monte de... Você pode deixar ele calórico, né? É, que é o que a gente vai fazer hoje, inclusive. Ele vai ficar bem gostoso, mas ele fica mais calórico. A gente vai colocar a manteiguinha pra derreter. Certo. Coloca picando a cebola. A gente vai colocar o alhinho também. Uhum. Depois que a gente colocar o alho e a cebola, a gente vai entrar com a carne. E vai refogar essa carne um pouquinho também. Perfeito. Essa carne fui eu que fiz cedo. É, pois é. Eu que desalguei ela, eu que deixei ela desse jeitinho aí, gostosinha. É bom que... Pra gente poder deixar. Mas se eu não me engano, já tem pra vender assim, né? Tem. Que é mais fácil. Tem pronta também. Pra quem não quiser fazer, porque a carne de sol, se você não desalgar ela, não come, né? É verdade. Não come. Não come. E eu fervi, hein? Poxa. Acho que eu troquei umas quatro vezes de água, gente. Não saiu sal. É. E por que o que acontece? Por que que eles salgam a carne, né? A carne de sol, ela é salgada. Porque antigamente eles precisavam fazer que não tinha geladeira, né? Tá. Então eles precisavam fazer com que essa carne não estragasse. Sim, sim. Então a única forma dele preservar isso era salgando a carne. Entendi. E deixando no sol. Por isso que é a carne de sol. Tanto é que ela não precisa de geladeira. Exatamente. Quando você compra a carne de sol no mercado, ela tá fora. Ela tá sempre fora. Ela não tá lá refrigerada. Por conta disso. Então você tem que dessalgar, porque era um processo pra realmente preservar o alimento. E aí quando você vai fazer, você tem que dessalgar esse alimento. Dessalgar. É, porque vai consumir. Exatamente. Perfeito. E é só por isso que ela começou a ser feita assim. Olha só, tudo tem um porquê, gente. É. Não tem essa, não. E é legal que assim, é da época que o pessoal não era estudado, não era... É. Ele tinha que se virar. O pessoal do Nordeste tinha que se virar. Porque não tinha energia elétrica, então foi a forma que eles encontraram. Sertãozão, né? É. Sertãozão. E é muito gostoso, né? Fora aqui. Nossa, nem falho. Aí a gente vai entrar com um pouquinho da carne. É, aí eu acho que eu fiz muito, né? Não faz mal, não. Depois eu levo pra casa. A gente faz mais. Não tem problema, né? Sim, não faz mais. Não tem problema nenhum, gente. Participa do programa, manda seu WhatsApp aí, me conta como é que você faz o seu cuscuz. Tem essa mania também de fazer? Não tem? Que nem eu, sou de época. Tem época do cuscuz que é toda manhã. Toda manhã é assim. Isso também é assim? Se cisma com uma comida, você come ela até enjoar? É. Será que é problema nenhum? Eu sou assim, mas é assim. É que o cuscuz, eu tava até comentando antes, eu cresci comendo cuscuz. Faz parte da tua vida? Faz parte da minha vida. Não, Zé? Eu sou de São Paulo, mas a minha família é da Paraíba. Tá. Então eu cresci. Eles trouxeram pra São Paulo. Todo dia de manhã tinha cuscuz e aí era cuscuz com leite, cuscuz com o que você quiser comer. Que delícia. Então... Eu fui pra Salvador esses dias agora nas férias e tinha no café da manhã o cuscuz. É, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Um monte, um monte, um monte, né? E mandioca cozida. É, mandioca. Você também? No café da manhã. No café da manhã. Pois é, meu amigo. Se você vai na casa de qualquer nordestino, principalmente o pessoal da minha família da Paraíba, é cuscuz, é mandioca, é queijo coalho, tapioca. Cedo. 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 É o café. Porque eles trabalham sempre, principalmente o pessoal antigo, né? Verdade, vai pra roça, precisa estar forte. Então você precisa estar alimentado. Você não sabe a hora que você vai parar de novo. Então são sempre comidas que alimentam muito, que te deixam bastante tempo alimentado. E o legal é que, assim, come isso 5 horas da manhã, pras 10 tá almoçando, né? É, é isso. É isso que é fácil. Ir pro nordeste é um perigo, porque você passa o dia comendo, né? Você vai passando na casa de um parente e de outro, você passa o dia comendo. Tem mais WhatsApp? Na telinha, então. Vamos dar uma olhada aí quem que tá participando do programa. Olá, Vânia, tudo bem? Mira, eu nunca comi e nunca tinha visto esse tal de cuscuz. Você tá brincando, Vânia? Ah, mulher, você tem que fazer. Ó, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer certinho aqui, do jeitinho que o caô tá fazendo. Ou você compra uma cuscuzera. Eu tenho uma pequenininha lá em casa, comprei pela internet. Também é fácil, né? É, não, hoje em dia... É mais basicão. Tá ficando mais fácil o acesso às coisas, né? É, tá, tá, também acho. Até manteiga de garrafa, que era uma coisa que eu falei que dá pra colocar aqui. A gente sempre teve dificuldade, agora tem no mercado. Tem, tá no mercado. Então... Mais WhatsApp aqui, vamos ver? Então, o resultado da sua receita, Cauã. Que bom. Janaína, boa tarde. Faço cuscuz sem recheio. Amo com leite. Aí. Muito bem, Janaína. Um beijo pra você. Janaína, deve ser do Nordeste. Nordeste, olá. Maurina, de Oswaldo Cruz. Boa tarde, Mia. Uma semana abençoada pra todos nós. Amém! Sou nordestina e adoro esse tipo de comida. Cuscuz e tapioca, vai bem com qualquer acompanhamento. Estou aqui te assistindo. Abraços e fica com Deus. Obrigada, Maurina. Um beijo grande pra você, querida. Olha só. Te viu? Nordestinos em peso hoje aqui, que delícia. Gabriel, olá, Mira, boa tarde. Dá pra trocar algum alimento dessa receita? Gostaria da lista de ingredientes de novo, por favor. Tem alguma substituição pro Gabriel, Cauã? Ou essa daí é básico mesmo? É, então. Foi o que a gente falou. Substituição do recheio, né? É, seria o recheio que você pode escolher o que você quer. Na hora que a gente for montar, ele vai ver que a gente vai botar uma camada de cuscuz, o recheio e outra camada de cuscuz. Então o recheio ele pode escolher o que ele quiser. Tá. Ou que nem nossa outra amiga aqui come só o cuscuz do jeito que a gente conversou, que é... Sim, que daí é só hidratar. É só hidratar. Vamos pôr a lista novamente aí pro nosso amigo. Ó, eu vou te falar aí o que você pode mudar, o que você não pode, tá? Duas xícaras de flocão de milho, isso aí não vai poder tirar. 100 gramas de cardisol, já é pro recheio, pode tirar a pimenta biquinho também, meia cebola, dois dentes de alho, tudo isso é pra temperar a carne. As fatias de mussarela, sal, pimenta e orégano a gosto. Eu lá em casa, meu amigo, eu faço às vezes só com a mussarela. Você vai ver aqui na hora que eu fizer o recheio, você vai entender direito o que a gente tá falando, né? Porque o cuscuz é como se fosse uma massa, né? Como se fosse a massinha do que a gente vai rechear, certo? Muito bem. Vamos ver? Agora você tá cortando o que aí? A gente vai colocar a pimenta biquinho, porque eu gosto muito da pimenta. A biquinho eu gosto dela porque... Muita gente não gosta do ardor da pimenta, né? Certo. Da pungência da pimenta. Sim, sim. A biquinho, ela dá o sabor da pimenta, mas não tem ardor nenhum. A pimenta biquinha não arde nada. Tá. Então é ótimo e eu gosto do sabor dela. Eu gosto também. Então eu, se depender de mim, eu... Depender não, acontece muito de eu comer ele puro. Tá. Eu chego em casa, eu ponho um pouquinho no potinho e eu vou beliscando. É gostosinho, é gostosinho, eu gosto também. Então eu ponho aqui porque ela agrega sabor e ela não tem ardência. Então a gente pode... A tapioca também curto. É. Hum, uma delícia, gente. Esse mesmo recheio eu já fiz tapioca várias vezes. Exatamente, exatamente. Essa carne aí na geladeira, depois dela de salgada, ela dura bastante ou não? Depois de salgada, ela dura mais do que uma carne comum que a gente compra no açougue. Certo. Ela ainda continua com o processo da preservação dela. Tá. Mas depois de aberto é três dias, quatro no máximo. Por exemplo, eu posso fazer o processo que eu fiz hoje de salgada, deixar ela aí, colocar num potinho e deixar na geladeira. Pode. E usar, por exemplo, na tapioca, três, quatro minutos. Pode, pode, sem problema nenhum. É hoje, gente, é hoje que eu passo bem. É que você vai fazer, você vai fazer esse cuscuz aí. Depois de pronto, você precisa ver como ele fica bonitinho, gente. Além de tudo, fica uma gracinha. Muito legal. Bom, o recheio tá praticamente pronto. Tá pronto. No próximo bloco a gente vai começar a montar. Combinadíssimo, a gente volta já já. Vem o dia 51, trozeando na cozinha. Que gostoso, né, gente? É bom demais. Obrigada pela sua companhia. E agora a gente vai começar a montar esse cuscuz, é isso? Exatamente. Agora é a hora principal, onde você que nunca viu cuscuz na sua frente, tudo vai fazer sentido. Manda ver. Bora. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o que a gente falou que é a camada. Tá. Então a gente vai colocar o cuscuz aqui na peneira. O que que tem aí nessa panela? Só água. Tá. Coloquei um pouquinho de água. Tá. Coloca aí dois dedos, três dedos, depende da profundidade da sua panela. Perfeito. Você vai colocar a peneirinha em cima e vai montar o cuscuz aqui. Perfeito. Se você quiser montar fora também, não tem problema. Eu vou montar aqui direto que a gente já consegue. Por que tudo isso, gente? Porque o cuscuz, ele é cozido no vapor. Ou seja, tava falando aqui com a Aline, que trabalha aqui na TV, ela faz em pote de margarina dentro da panela de pressão, tira o bico da panela de pressão e pendura lá. Sei lá o que ela faz lá. Ela põe a água na panela de pressão, ela tampa, ela fura o pote de margarina embaixo, põe onde é o bico da panela. Porque aí o vapor vai subindo e cozinha o cuscuz. Tá vendo? Pode ser na cuscuzeira, que a cuscuzeira também tem a água embaixo e você coloca o recheio em cima. Ou então, agora a gente vai aprender mais um jeito, né? É. Perfeito. Então agora a gente vai vir completando a... Vai fazer uma base aqui. Você aperta? Não muito. Não precisa apertar. Eu dou uma apertadinha lá em casa. É legal você ir moldando, até porque a gente vai rechear. Tá. Mas você não precisa apertar muito. Tá. Até porque assim, aqui se eu apertar não tem problema, ele não vai vazar embaixo. Uhum. Mas os buraquinhos da cuscuz eles são maiores. Se você apertar ele vai ficar feio numa água. É verdade. Hum, nossa mãe do céu. O que que tem aí? Só sal, gente. Só sal. Na massa do cuscuz é só sal. A gente colocou metade de cuscuz. A gente vai colocar um pouquinho do nosso recheio. Eu posso deixar esse flocão hidratando na noite anterior? Ou não? Porque eu tenho preguiça de manhã. Pode. Mas tem que ser com menos água do que seria normalmente. Porque se você deixar um, pode ser aquele bloco. Tá. Ele vire como se fosse um cuscuz pronto. Foi na geladeira ou deixa fora, você acha? Sempre fora. Sempre fora. Sempre fora. Tá. É, por causa do calor, né? É. Você falou. Mas o ideal é fazer na hora mesmo. Você vai ali, vai hidratar. Há 10 minutinhos é bem rápido e você já consegue ir montando já. Acorda 10 minutos mais cedo, né, Mira Frisola? É. Né? É pouquinho tempo. Acorda 10 minutos mais cedo e você consegue fazer. Preguiçosa. A gente colocou aqui a carne. A gente vai colocar o queijo. Nossa, mãe do céu. É. É o que a gente falou. Vai ficar ruim? Vai ficar ruim? É o que a gente tava falando. Ele é... O flocão, ele é pouco calórico. Uhum. A gente que coloca a caloria nele quando quer. Exato. A gente fez o recheio e agora a gente vai completar até em cima com o restinho da massa. Isso. Olha que legal. Hum. Ele é gostosinho de mexer, gente. Sabia? Verdade. Ele é bem... É uma massa... Fica uma massinha muito gostosinha. É. Olha lá. É, você não aperta mesmo. Eu apertaria bem mais que isso. É. Aí eu aperto às vezes até com o dedo assim, sabe? É, é só isso aqui. Fica achatadinho que nem areia quando você aperta, quando você brincar na areia. É. Aqui que a gente vai fazer pra ajudar esse processo de cozimento. A gente vai cobrir com papel alumínio. Você vai pôr uma folhinha em cada lado aqui pra ajudar e a tampa em cima. Ah, vai cobrir a panela toda. Pode fazer pra gente ver. Vamos ver. Como essa panela é pequena, talvez... Acho que vai dar uma só. É, uma só vai dar. A gente cobre. Não precisa apertar muito, porque a gente quer que o vapor saia. Certo. Então a gente vai ajudar, porque ele ajuda na coxão, o papel. Tá. E agora... Ali, ó. A gente vai pôr a tampinha. De leve também. É, a gente só vai... Até porque ela não fecha, por causa do cuscuz. É. Da peneira. Ah, é, por causa da peneira. Exatamente. Mira a frisola. Tá vendo? Fica pra fora ali. Fica pra fora. Não é pra fechar. Exatamente. É pra sair o vapor por esse buraquinho aí. E agora, aqui ele vai cozer. Deixa a água ferver. É, agora... Contudo agora, 10, 15 minutinhos no máximo. Perfeito. Tá vendo só que legal? Sim. Então ele vai ficar aí, bonitinho. A gente vai experimentar já, já. Enquanto isso, tem o nosso quadro Bora Lá, não é? Vários lugares legais. E hoje, mais uma opção pra curtir com toda a família. É isso, Mira Felizola. Eu tô aqui no Parque Ecológico de São José do Rio Preto pra mostrar esse lugar incrível. Pra você trazer toda a sua família e o melhor. Tudo de graça! Carla, pra quem ainda não conhece o Parque Ecológico de São José do Rio Preto, o que é o parque e como ele funciona? O parque, ele é... A gente brinca aqui, né? Fala pra todos. Ele é uma área verde, uma natureza no meio do centro aí da cidade, da zona urbana. Ele foi feito, hoje a gente tem um projeto pra atender pais e filhos. Esse é o foco do trabalho do Parque Ecológico. Que o pai, que o responsável venha. Realmente, não adianta vir aqui pedir cadeira, pedir banco. É pra sentar na grama, né? Esse é o foco. Sentar, brincar, fazer as crianças pisarem na terra. Esse é o foco do Parque Ecológico. Voltar àquela parte da infância que a gente viveu. E é bom aqui também. Bom, eu sou frequentador do Parque Ecológico. Que eu trago minha filha aqui. O bom daqui é que a gente pode também brincar com as crianças, né? Nos brinquedos de madeira a gente pode subir. Lógico que tem alguns que a gente não pode. Mas na maioria a gente pode brincar junto com as crianças, né? Isso, esse é o foco. O foco é tirar o celular da mão e brincar com a criança. Correr, brincar. E eu andando aqui pelo parque encontrei a Antônia e a Júlia. A Antônia é bisavó da Júlia. Bisavó. Olha essa bisavó. Tá nova, hein, vó? Antônia, o que você acha aqui do parque, do Parque Ecológico? Ah, eu acho muito legal. A gente vem aqui, as crianças gostam bastante. Passa o tempinho e eu acho muito bom. E o melhor de tudo que é de graça, né, vó? E o melhor de tudo que é de graça, que tá difícil, né? Tá tudo difícil aqui, você vence, passa o tempo. E aí, Júlia, você gosta aqui do Parque Ecológico? Eu adoro. É, qual brinquedo assim que você mais gosta de ir? Eu gosto mais de tirolesa e escorregadores alto. Escorregador alto, você não tem medo? E a tirolesa também é alta, você não tem medo? Não. Não? E você vem aqui desde quando? Ah, no máximo desde quatro anos. Desde os quatro você vem aqui? E agora uma coisa que tá me chamando muito a atenção é a sua sombra, a sua maquiagem. O que que fez? Eu. E como que funciona? Quem pode vir aqui, usufruir dessa estrutura? De que horário fica aberto? Como funciona? O parque, ele tá aberto de terça a domingo, das nove às dezessete horas. Toda comunidade pode estar vindo, a gente também aceita as escolas públicas, estaduais, municipais, toda a parte da região também é aqui, aceita dentro do parque como visitante. Bom, então você aí que tá assistindo a gente, que tá aí em casa, só seguir as regras, venha pro parque, aproveita porque esse lugar é público, esse lugar é pra vocês, né? É isso aí, é tudo gratuito, a gente só pede que cumpra as regras e venha curtir com muita alegria, que é o que a gente pede aqui, alegria de criança, de adulto que vire uma criança. Que legal, né gente? Esse daí foi o nosso Bora Lá, a gente sempre vai te mostrar aí opções bem legais em toda a região aqui de São José do Rio Preto, pra você se divertir com a criançada, sozinha, com a namorada, enfim, muita coisa legal. O WhatsApp na tela, vamos lá, vamos mostrar aqui primeiro, ó, tá aí ainda, o vaporzinho, olha que bonito. É, e isso é importante acontecer, a pessoa tem que estar de olho se vai sair esse vapor. Saiu o vaporzinho. E tem que olhar a água dentro da panela, caso começar a secar, completar um pouquinho. Perfeito, não pode ser nem muita água pra não bater no cuscuz. Porque não pode bater no cuscuz, é. E não pode ser muito baixo, senão vai secar. Senão não vai ter o vapor. Foguinho baixo? Fogo médio. Fogo médio. Olha, que beleza. WhatsApp na tela, uma hora da tarde em ponto, quem que tá comigo? Olha lá, o Marcos de Andradina, cuscuz é bom com tudo, com ovo caipira, frito na manteiga. Ê, Marcos, coisa boa, né, gente? Também tô na fase do ovo frito, Amor. Que delícia, um abraço pra você. Andréia de Catanduva, nunca fiz cuscuz, vou aprender hoje com vocês. Mira, Andréia, faça, depois que você fizer, tira uma foto, manda pra nossa produção que eu coloco no ar, tá bom, meu amor? Beijo. Rose e Cléria e Rose, boa tarde, Mira. Que delícia, eu faço muito o cuscuz paulista, mas esse deve ser maravilhoso. Rose e Cléria, não tem nada a ver com o paulista, né? É, o paulista é uma torta, né? É só o nome, viu? Quando você fizer esse, você vai ver que é bem diferente. Bom tanto quanto, mas é diferente. Um beijo pra você, linda. Rita de Presidente Venceslau. Olá, Mira, boa tarde. Boa tarde, Ritinha. Aqui em casa, o cuscuz é rotina. Olá. A gente gosta muito de comer com costela no molho. Gente, mas não perco uma farofa de cuscuz bem temperada. Nossa, a Rita tem cara de que cozinha bem pra caramba, né? É, e a gente falou da farofa. O que você achou dessa receita, você viu? Isso aí não tem erro, né? Nossa Senhora, caldinho da costela. Caldinho da costela, caldinho do peixe, tem gente que faz pirão com cuscuz, fica muito bom também. Ai, jura? É. Ai, gente, olha só, muito bom, né? Caô, o que mais você faria de recheio aí nesse cuscuz, se você fosse fazer? O que você... Eu sei que você costuma comer ele purinho. Sim. Mas tá, posso presunto, queijo, por exemplo. Posso pôr tomate. Tomate. Posso pôr, por exemplo, o tomate eu fico na dúvida aí lá em casa, porque ele solta água, né? Sim. Mas o tomate, se você cortar ele em rodela mais fininha, você consegue colocar. Ou em cubo, porque aí você corta ele no meio, tira a polpa, que é onde dá, onde sai muita água. Certo. Coloca ele em cubinho, não vai atrapalhar o cozimento do cuscuz. Ai, uma azeitoninha. É, com azeitona preta fica bom. Gente, acho que eu tô com fome, porque, né, não tem jeito, né? Fora o cheiro, né, do recheio. Nossa, vocês não tem ideia como é que tá isso. Mas faz esse de carne sequência que eu nunca comi, Caldinho. Não? Você vai gostar. Eu sempre faço só com queijo em casa. Queijo é fácil também, né? É, eu ponho o reijão, mussarela. Queijo que você compra no mercado, você põe ali dentro. Pra cá, você tem que te salgar, que nem você fez, então, mas fica mais gostoso também. Se você fosse fazer ele sem recheio, desse mesmo jeito que você tá fazendo, é só encher com a farinha até em cima? É, aí é só colocar na perena só a massa, só o flocão não. A manteiga você vai pôr no prato? Sempre no prato. Como se fosse um pão com manteiga. É, porque ele sai quente, você põe a manteiga, ela vai derreter, e você vai comendo. Eu mereço tanto. Não é gostoso demais começar a semana assim, né, segunda-feira, já fazendo coisa gostosa? Ó, ainda hoje tem a lindíssima Jugato no quadro Poderosamente, já, já. Enquanto isso, vamos deixar aí, né? Vamos deixar aqui, daqui a pouquinho ele já tá pronto. Já vai esfiar a água agora no intervalo, tá? Pra ver se ainda tá aí, e a gente já volta já, já. Já voltamos, uma hora e quatro minutinhos, e você aí de casa pode ajudar o Hospital de Barretos. Sabe como? Comprando o título de capitalização Saúde Cap e cedendo o direito de resgate. E ainda concorre a valiosos prêmios, olha só. No primeiro tem 10 mil reais, no segundo e no terceiro uma moto Honda em cada um deles, e no quarto e grande sorteio tem um New City zerinho, mais 50 mil reais. Tem ainda os 40 giros da sorte, que você pode ganhar mil reais. E o título essa semana custa só 10 reais. Baratinho, né? Fica ligado no dia do sorteio, que é 19 de fevereiro, e aproveite. Muito bem, muito bem. Como é que eu sei que ele tá ficando, que tá indo bem? A gente precisa tomar cuidado com duas coisas. A principal é a água. Tá. Então a gente vai abrir ele aqui pra vocês verem. Nada de estender roupa e esquecer, como eu falei. É, porque o cuscuz é rápido, né? Então tem que ser rapidinho. Tá. Então você vai jogar... Pode estar mexido assim, de vez em quando? Pode, não tem problema. Você vai olhar, porque você tem que acompanhar a água. Tem a água ainda, gente. Ela tá aqui fervendo. Se você ver que tá baixando muito, você tem que... Completar. Completar um pouquinho. Tá bom. Lembrando sempre que não pode encostar na massa do cuscuz. Não pode encostar na peneira, se não vai encharcar, ele não desinflama depois. O importante é o vapor, gente. Vale mais a pena você colocar água de pouquinho, mais de uma vez, e não deixar encostar, e que o vapor continue, né? Exatamente. Boa. E aí o ponto do cuscuz, que você vai olhando, que ele vai ficando mais rígido. A pontinha, se você pegar a pontinha aqui, ver que tá começando a descolar, ele vai ficando... Você vê que ele vai virar um bloquinho. Você vai ver que tá ficando pronto. Perfeito. Principalmente na cuscuzera, gente. Como eu falei. Quando eu faço isso, né? Na cuscuzera, como é que ele é? Ele tem a parte de baixo, onde você coloca a água, e a parte de cima, onde você rosqueia e faz o cuscuz em volta. E aí ele tem um negocinho assim, onde solta esse vaporzinho. Então o que importa é isso. A hora que você dá uma descoladinha do lado, é porque ele tá bacana. Vamos deixar ele aí mais um pouquinho. E hoje, a querida Jogato vai dar dicas de como nós podemos mudar o nosso estilo de vida. É com ela. Boa tarde, Miro. Tudo bem com você? Boa tarde, maravilhosas. Que prazer estar aqui com vocês novamente, né? Nessa segunda-feira. Onde toda segunda-feira eu venho trazendo temas aqui pra vocês de autoestima, poder pessoal. Eu sei que com tantas funções que você vai assumindo ao longo da vida, provavelmente você vai se deixando de lado, deixando de cuidar de você. E isso faz com que muitas vezes você comece a se questionar, né? Qual é o meu papel na vida? Qual é o motivo da minha vida? Então eu quero que você comece a cuidar de você. Você é a pessoa mais importante, né? Decida aquilo que você vai fazer por você, coisas que te fazem feliz. E a partir do momento que você cuida de você, você está apto a cuidar, né? De todas as áreas da sua vida. Eu tenho certeza que isso acaba refletindo em todas as áreas da sua vida, tá? Então, o nosso tema hoje, né? E um tema muito pedido por vocês é autocuidado, autoamor, né? Mudança no seu estilo de vida. Então, é sobre isso que nós falaremos hoje. Eu quero te dar absoluta certeza que assim como você organiza o seu um dia, é assim que você organiza o seu mês, é assim que você organiza o seu ano. E se você não está inclusa no seu dia, se você não tem aquele momento de fazer uma leitura, de se reconectar com você, de respirar, de saber quem é você, se você não para um minuto, né? Para ter esse momento de autocuidado, de reflexão, né? De entender sobre os seus sentimentos. Será que eu estou começando o meu dia muito estressado? Quais são os motivos, né? Se você não para esse momento inicial ali para refletir sobre os caminhos que você está, né? Caminhando na vida, como que você está progredindo na vida, você acaba fazendo tudo por todo mundo de uma forma 100% automática, mas muitas vezes sem se incluir nos próprios compromissos, né? Então, eu quero que a partir de agora, você entenda que você é a pessoa mais importante. A sua vida, ela só existe porque existe você. E talvez você tenha colocado todos os seus outros papéis em primeiro lugar. Talvez você seja mãe, talvez você seja esposa, né? Como profissional. E eu sei o quanto todas essas nossas funções vão nos solicitando. E sem perceber, a gente acaba, né? Colocando ali toda a nossa energia, todo o nosso tempo. Nós vamos nos colocando num lugar realmente de não merecimento, de incapacidade, de infelicidade. Porque talvez você não tenha um tempo para você. Então, a partir de agora, coloque essa regra na sua vida. Eu não vou me deixar mais para trás. Eu vou cuidar da pessoa mais importante da minha vida. Então, a partir de agora, comece e decida cuidar de você. Escolhendo melhor a sua alimentação, tomando água, tirando um tempo para respirar e fazer um exercício. Aí eu tenho certeza absoluta que você vai ver o quanto esse autocuidado, ele reflete em todas as áreas da sua vida. Autocuidado é prosperidade, é sucesso de vida. Então, hoje, nós fizemos um programa aqui, refletindo sobre o nosso ano. Como foi aí esse ano para você? Será que você está em primeiro lugar na sua vida? Será que você tem cuidado da pessoa mais importante da sua vida? E essa falta de autocuidado te levou para um sobrepeso de acúmulo de gordura? Como está a sua saúde? E se você quer viver um caminho de transformação para resgatar a sua autoestima e emagrecer de forma rápida, esse processo vai fazer com que você libere toda essa gordura. Eu convido você para conhecer o programa Power, esse método nasceu numa história de vida, onde eu emagreci mais de 15 quilos em 90 dias. Já são mais de 15 mil alunos em 50 países, vivendo esse método e tendo as suas vidas transformadas. E você vai perceber que decidir cuidar de você, decidir viver um processo de emagrecimento, de saúde, faz com que você melhore em todas as áreas da sua vida. Então, vá lá no meu Instagram, arroba doutora Juliana Gato, para conhecer mais, para entrar no nosso site também, conhecer mais sobre o programa. E eu te encontro aqui também, na próxima segunda-feira, no nosso quadro Poderosamente. Juliana Gato, toda segunda-feira, aqui no SBT e você. Ó, seguinte, está ali bonitinho, Cauã vai tentar desenformar. Gente, aqui no ar, ao vivo, às vezes, não deu tempo de chegar no ponto para desenformar. Aí na sua casa, você tem que olhar com um pouco mais de cuidado para ver se ele está durinho realmente, para você conseguir fazer isso. Então, aqui pode ser, né, Juan? Cauã, gente, eu vi um podcast e eu estou com o Juan na cabeça. Cauã, pode ser que aqui ele dê certo, pode ser que não, né, por conta do tempo. É, mas era questão de mais 3, 4 minutos, ele já estava 100% pronto. Mas provavelmente vai dar sim. Então, vamos lá. A gente vai tirar, ó, pode ver que a água diminuiu bastante do que estava. Sim, quase. Acabou. Vamos tentar colocar aqui na forminha. A parte de baixo dele, você prefere ir aqui ou aqui? Aqui, pode ser aqui, que aí eu coloco para a gente. Olha lá que delícia, gente do céu. Essa parte daqui fica mais fofinha, porque ela fica mais perto da água, né, gente? E olha a carne seca do lado ali, que delícia. Minha nossa senhora, eu não mereço tanto. Nossa, gostei essa coisa da carne seca, hein? É, na cuscuzeira ele fica... Põe um pedacinho para mim. Ele fica bem durinho, gente, na cuscuzeira. Ele vai ficar também com o formado certinho, parecendo um bolo mesmo. Porque na cuscuzeira, como ela é alta... Certo. Mas, para quem não tem a cuscuzeira, ela vai conseguir fazer em casa com... Perfeito. Olha que lindo! Olha o queijinho. Ai, meu Deus! Se liga! Se liga no queijinho aqui! Ai! Ai, que delícia! Vamos colocar um pouquinho de manteiga aí? Vamos, vamos! Rapidinho, rapidinho. Vamos ter uns 30 segundos? Ai, meu Deus! Televisão é essa loucura, viu? Calma, eu já quero desde de cara te agradecer por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Você foi super gentil desde o começo. Muito obrigado. Ó, que delícia, gente. Ó o queijo, ó. Ó, chora, amor. Até derrubei. Nossa, eu tô com fome, hein? Meu Deus! Tá quente, né? Delícia! Gente, faz desse jeitinho. Faz desse jeitinho na sua casa porque tá sensacional, ó. Olha aqui. Meu Deus, isso aqui é uma baita de uma refeição. É. Uma baita. Esse é o tipo de cuscuze que a gente serve no almoço. Esse é todo pra mim. Eu vou fazer outro aqui pra mim comer e pra você levar. Por favor. Coisa boa. Calma, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, ficou excelente. Parabéns, não só pelo que você fez hoje, mas por tudo que você faz lá que eu vou lá experimentar e é muito gostoso, viu? Ah, que bom que vocês gostam. Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Valeu. Gente, amanhã tem mais. Amo vocês e te espero, tá bom? Meio dia 25 ao Vivaço. Tchau. 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 E aí E aí Obrigado.